E em breve Cristo voltará. E quando Ele voltar, eu e você, temos apenas dois destinos. Apenas dois lados. Ou estaremos salvos, ou estaremos perdidos. Os que estiverem perdidos, de acordo com Apocalipse 6, eles vão clamar aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode? Suportar. Quem é que pode? Os ímpios clamarão que as montanhas os sepultem, porque melhor será morrer do que olhar nos olhos desse que vem com as nuvens. Olá meus amigos e irmãos, agradeço a parte do Senhor Jesus. A volta de Jesus, o destino da humanidade. No vídeo de hoje teremos um estudo profético com o pastor Arito Oliveira. Iremos aprender mais a respeito sobre a volta de Jesus e também sobre o destino da humanidade. Sempre é bom estudarmos e aprendermos sobre a volta de Jesus para que nós possamos estar preparados para esse grande dia. Por isso quero convidar você a pegar sua Bíblia e tomar lugar aí onde quer que você esteja para juntos estudarmos e aprendermos mais a respeito sobre esse assunto. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like no vídeo e também compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Fazendo isso, você esteja ajudando esse ministério a crescer cada vez mais e também sendo um propagador da Palavra de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde e fique agora com o vídeo. Quando olhamos para o cenário atual, nós nos perguntamos por que o mundo está como está. As guerras têm tirado a paz e o sossego de milhares de pessoas. Milhares de pessoas foram mortas por essas guerras e estamos em busca da paz, uma paz que parece ser uma utopia, que nunca chega. Por que que pessoas inocentes sofrem? Por que que o ser humano sofre? Esse não foi o plano original de Deus. O sofrimento humano não fazia parte do plano de Deus para a humanidade. Acontece que nesse plano que Deus criou, houve ali uma interferência e a origem do pecado no nosso universo é finalmente o culpado de todo o sofrimento que a humanidade tem experimentado. Como o mal surgiu em nosso universo? Nós podemos encontrar respostas a essa pergunta na Palavra. E eu queria começar com você no livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel escreveu Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formuzura, compeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Eu queria chamar a sua atenção para uma expressão que aparece aqui do profeta Ezequiel. Querubim da guarda, ou querubim cobridor. Quando estudamos a respeito do santuário, nós descobrimos de que havia no santo dos santos, uma arca da aliança, feita de madeira de acássia e revestida de ouro. E dentro desta arca estava a lei de Deus. E sobre o propiciatório, a tampa de ouro da arca, haviam dois querubins esculpidos de ouro. E esses querubins olhavam para dentro da arca, para a lei. Agora o profeta Ezequiel usa a mesma linguagem. Tu eras um querubim cobridor. Isso nos indica de que esse anjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus, ele estava no santuário no céu, na presença do próprio Deus. Como que o pecado surge no coração de uma criatura que Deus havia criado? Bom, o pecado finalmente será sempre irrazoável e ilógico. Não existe explicação para a origem do pecado. Mas, Deus dotou todas as criaturas de livre arbítrio. O profeta Isaías, continuando a descrição da queda desse anjo, que deu origem ao mal no universo, ele declara, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Interessante que esse anjo sempre quis ser igual ao Altíssimo, sempre intencionou ser adorado, e a sua rebelião no céu se deu por questões da adoração. Ele querendo ser adorado no lugar do Criador. Interessante que o diabo não muda, né? Passados milênios, quando chegamos no momento do Ministério de Cristo, lá no deserto da Judéia, qual foi a tentação mais forte que Jesus enfrentou? A terceira, quando esse anjo caído disse para Jesus, se tão somente você se prostrar e me adorar, eu te devolvo à humanidade. O desejo de ser adorado está no coração desse anjo. E nós vamos estudar aqui essa semana, que exatamente agora, ele está usando instituições para ser adorado através delas. Porque o seu desejo de adoração não passou. Então foi por esse desejo pecaminoso, de ser adorado como Criador, que o pecado começou no nosso universo. E começou no céu. E no céu, no santuário. Agora, se o pecado começa no santuário, é no santuário que ele tem que ser resolvido. É por isso que a nossa atenção hoje, tem que se voltar para o santuário no céu, para entendermos o que acontece agora, lá no santuário celestial. João, escrevendo no Apocalipse, declara que esse anjo então teve que ser expulso. E no capítulo 12, versos 7 a 9, João assim escreveu, Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus? Anjos. Apocalipse capítulo 12, diz que Satanás, o dragão, com a sua cauda, ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus. E em Apocalipse 1, 20, nós descobrimos que estrelas em profecia são anjos. Ou seja, um terço dos anjos de Deus foram expulsos com Satanás. E eles estão hoje, espalhados pelo planeta Terra, atuando como parceiros de Satanás, em trazer desgraças à humanidade. O sofrimento humano que nós contemplamos hoje, é resultado da obra maléfica de Satanás. Mas eu queria voltar com você para o Gênesis. E lá nós vamos entender como que esse anjo, que foi expulso do céu, consegue atingir a família humana. Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva. E era a intenção que esse casal vivesse feliz, e eternamente. O ser humano não foi criado para morrer. Nós somos criados para viver eternamente. Mas o ser humano também não foi criado como um robô, programado para obedecer. Ele foi criado com livre arbítrio. E para se testar a fidelidade do homem, uma árvore foi colocada no centro do jardim. E em Gênesis 2, nos versos 16 e 17, nós encontramos o teste divino para o casal recém-criado. Deus deu a seguinte orientação. O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Se você comer, você vai morrer. Esse era o teste para Adão e Eva. Se eles tivessem passado no teste, eles seriam integrados à família celestial. O plano de Deus daria sequência. O ser humano com vida eterna e feliz, ao lado do seu Criador, para todos sempre. Mas você conhece a história. Eva se separou de Adão, começa a conversar com a serpente, e o que diz a serpente? Conta a primeira mentira desse planeta. E qual foi a primeira mentira? É certo que não morrereis. Pode comer, você não vai morrer. Você percebe que essa mentira ecoa, até os nossos dias, e milhares estão enganados, com a filosofia da serpente, acreditando que, nós não morremos finalmente, de que a pessoa quando morre, já tem uma pós-vida, um tipo de reencarnação, ou já vai para a glória, ou vai para um purgatório, ou vai para o inferno, mas que essa existência continua, em alguma modalidade, essa semana voltaremos a esse assunto. E nós vamos entender, que essa mentira, que começou a ser contada lá no Éden, ainda hoje, ela tem tido sucesso. E há pessoas acreditando nessa mentira. Pois bem, a serpente disse, você não vai morrer. E Eva, preferiu acreditar na serpente, do que em Deus. Tomou do fruto, e o comeu. Gênesis 3, diz que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, e comeu. E deu também a quem? O marido. E ele comeu. abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Assim que acontece o pecado, o ato de desobediência, qual é a primeira realidade, que o ser humano encontra? Que eles estavam nus. Eles estavam nus. Quando chega na viração do dia, e Deus vem visitar o casal, Deus pergunta, Adão, onde você está? Gênesis 3, 10, é um dos versos mais tristes da Bíblia. Ouvi a tua voz no jardim, disse Adão, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Eu tive medo, porque eu estava nu. Sabe que uma leitura rápida do Gênesis, não nos fará compreender, tudo o que está acontecendo, nesse exato momento. Quando Adão diz, que ele estava nu, aqui aparece uma palavra hebraica, muito interessante. A palavra hebraica é, Arumin. Ele percebeu, que ele estava, Arumin. Só que você vai encontrar, esta palavra, já no capítulo 3, antes do pecado. E quando nós vamos, para o primeiro verso, do capítulo 3, o Gênesis diz, mais a serpente, a mais o que? Sagaz, de todos os animais. Sabe qual é a palavra hebraica, para sagaz? Arum. A serpente era Arum. E quando Adão e Eva comeram do fruto, eles ficaram Arumim. Ou seja, eles se tornaram parecidos, com a serpente. Você vai se lembrar, que o ser humano, havia sido feito, imagem e semelhança divina. Mas após o pecado, ele se tornou parecido com, a serpente. Esta semelhança, não poderia prevalecer, para sempre. E em Gênesis 3,15, nós temos aquilo, que os teólogos, chamam de o Proto Evangelion. O primeiro Evangelion. E o que ensina Gênesis 3,15? Deus diz então, para a serpente, e para a Eva, eu vou colocar, inimizade, entre ti, e a mulher, entre a tua descendência, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o, calcanhar. Então me entenda, após o pecado, o ser humano ficou igual, a serpente. Deus tinha que dar um fim, nessa semelhança, nessa amizade. Por isso diz, eu vou colocar, inimizade. E como ele colocaria inimizade? Ele enviaria alguém, que esmagaria, a cabeça, da serpente. Em Gênesis 3,15, nós temos uma profecia, que já se cumpriu, parcialmente. Ao vir Cristo a esse mundo, como Messias da profecia, dar a sua vida por nós, na cruz, quando o Filho de Deus, morre na cruz, nós temos a primeira parte, desse cumprimento profético. O filho, descendente da mulher, foi ferido, em seu calcanhar. E por que uma ferida, no calcanhar? Porque é uma ferida, não vital. Mas esse descendente, que na cruz, foi ferido, no calcanhar, um dia, esmagará, a cabeça, da serpente. E esse esmagar, a cabeça da serpente, ele acontece, em três momentos, na minha visão. Primeiro momento, a própria cruz. se na cruz, o calcanhar, do descendente, foi ferido, é na cruz, que também, Jesus vence, completamente, a Satanás. Porque a cruz, é a consumação, do ato de Deus, em dar a sua vida, pela humanidade, e graças, a sua vida, sem pecado, hoje, todos nós, temos direito, a salvação, e a vida eterna. É por isso, que Pedro escreveu, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. O sangue de Cristo, e sua morte vicária, é o primeiro ato, do esmagar a cabeça da serpente. Haverá um segundo ato, quando Cristo voltar a essa terra, Apocalipse 20, versos 1 a 3, diz que Satanás será, aprisionado, por mil anos. Esse é o segundo ato. E o terceiro ato, será mil anos depois da volta de Jesus, quando Satanás será completamente, destruído. Aí sim, a cabeça da serpente, terá sido esmagada, por toda a eternidade. Isso quer dizer, amigos, que o pecado, que se originou no céu, alcançou o nosso planeta. Nossos primeiros pais, nos legaram a natureza pecaminosa, essa semelhança com a serpente. Mas em Cristo, nós podemos ser reconciliados. É por isso que a obra do Evangelho, se resume, aquilo que Deus está fazendo, para restaurar no homem, a imagem perdida. É por isso que lá em Apocalipse 13, 8, está escrito, que todos vão adorar, os que habitam sobre a terra, adorar a besta, aqueles nomes, que não estão escritos, no livro da vida do Cordeiro. Mas Cordeiro esse, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. O plano da salvação, não foi um plano, feito às pressas, de última hora. O plano da salvação, foi estabelecido por Deus, ainda na eternidade. Ainda que existe um evento cruz, há cerca de dois mil anos atrás, o Cordeiro de Deus, ele foi morto, desde a fundação do mundo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou. A graça de Deus. E esta graça que nos alcança hoje. E nós estamos aqui, para recebermos dessa graça. Para termos nossa vida transformada. Para nos ajudar, em nosso preparo para os céus. E este segundo ato, do esmagar a cabeça da serpente, vai acontecer, quando Jesus voltar. E talvez, como pastor, a pergunta que eu mais tenho ouvido, de amigos e irmãos é, pastor, quando Jesus volta? Você talvez já se perguntou, né? Pastor, quando Jesus volta? Olhando para o livro do Apocalipse, e para os sete selos, que ali são descritos, nós temos uma pista, de quando Jesus voltará, para dar fim ao pecado, que surgiu no céu, e foi transladado para a terra. Nós temos no capítulo 6, a partir do verso 12, a abertura do sexto, e último selo. E se lembre, o sétimo selo, é a própria volta de Jesus. Isso quer dizer, que o sexto selo, é o último que será aberto, antes que ele venha. Porque quando o sétimo selo for aberto, haverá silêncio no céu por meia hora. E esse silêncio no céu, de acordo com Apocalipse 8.1, é porque todos os anjos, terão vindo com Jesus, para buscar os salvos. Então, no capítulo 6, verso 12, nós lemos a abertura do sexto selo. E João diz assim, Interessante, quando você compara a abertura do sexto selo, com a predição, que o próprio Jesus fez, você encontra todos os elementos, da profecia. Cristo havia dito em Mateus 24, logo em seguida a tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus, serão abalados. A profecia de Cristo em Mateus 24, a abertura do sexto selo, em Apocalipse 6, eles estão falando de eventos proféticos, que marcariam a chegada do tempo do fim, e a proximidade, da volta do Senhor Jesus. Começando, com um grande terremoto. Esse terremoto, já entrou para a história, e vocês aqui em Portugal, estão dentro da história profética. Essa semana, nós vamos trazer insights, a respeito de como, o país Portugal, está dentro da profecia, e uma delas, é o terremoto, predito pelo próprio Cristo, que se cumpriu a partir de Lisboa, em 1755. No dia 1º de novembro, daquele ano, quando acontece, o grande terremoto de Lisboa, e ninguém melhor do que vocês, para compreender, quão trágico foi o terremoto, sentido em vários continentes. Está ali, o primeiro cumprimento, do sexto selo. Jesus disse, que haveria um grande terremoto, haveria o sol escuro, e a lua vermelha, como sangue. Esses eventos também, já estão na história. 19 de maio, de 1780, foi quando tivemos, um eclipse, logo pela manhã, e naquele mesmo dia, à noite, a lua apareceu no céu, vermelha como sangue. E quando chegamos, ao ano de 1833, nós temos a famosa, chuva de estrelas, ou meteoritos, especialmente, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por horas, esses meteoritos, chegaram, em nossa atmosfera, e foram explodindo, uma chuva de estrelas, jamais vista. É claro, que não estamos falando, de estrela mesmo, eram meteoritos, que ao entrar em contato, com a atmosfera, eles explodiam, devido a mudança brusca, de calor. Esses eventos, já entraram para a história, ou seja, o sexto selo, já foi aberto, e quando for aberto, o sétimo selo, o que nós teremos? A volta do Senhor. Então, nós estamos entre o sexto, e o sétimo selo. O que falta agora? Falta Jesus voltar. Agora, a pergunta que fica é, você está se preparando, para esse evento extraordinário, da volta de Jesus? Deixa eu falar com você, que me assiste agora em casa. Você está se preparando, para esse evento extraordinário? A volta de Cristo, será o clímax, do plano da salvação, em favor da humanidade. Cristo disse, que viria a essa terra, e veio. Ele disse, que morreria em nosso lugar, e morreu. Ele disse, que ressuscitaria, o terceiro dia, e ressuscitou. Ele disse, que iria aos céus, e foi. Ele está nesse momento, no céu, no santuário celestial, como nosso advogado, mas em breve, Ele vai concluir o juízo, e Ele voltará à terra. Pastor juízo? Sim. Porque para que Jesus, volte à terra, todo caso, tem que ser analisado. Todo ser humano, tem que ser submetido, a um juízo. Como é isso pastor? Amanhã, nós vamos estudar esse assunto. O nosso tema de amanhã, será o juízo de Deus. E nós iremos entender, como que o juízo acontece, e como que os salvos, são separados dos perdidos. O trigo, do joio, a ovelha, dos cabritos. Como que é esse juízo? Porque o juízo, tem que acontecer, antes que Jesus volte, porque quando Ele voltar, Ele vem, trazer a recompensa, para os salvos, e a destruição, para os perdidos. Mas esse é o tema de amanhã. Por hoje, nós temos que entender, que Jesus está às portas. A própria cidade de Lisboa, aqui em Portugal, é uma prova histórica, profética, de que os eventos proféticos, estão se cumprindo, e em breve Cristo voltará. E quando Ele voltar, eu e você, temos apenas dois destinos. Apenas dois lados. Ou estaremos salvos, ou estaremos perdidos? Os que estiverem perdidos, de acordo com Apocalipse 6, eles vão clamar, aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e escondam-nos, da face daquele, que está sentado no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou, o grande dia, da ira deles. e quem é que pode? Suportar. Quem é que pode? Os ímpios clamarão, que as montanhas, os sepultem, porque melhor será morrer, do que olhar nos olhos, desse que vem com as nuvens. Você já se perguntou, o porquê, desse desespero dos ímpios? É porque esse que vem com as nuvens, não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles tiveram várias oportunidades. Eles ouviram vários sermões. Eles receberam estudos bíblicos. Mas eles não firmaram, sua decisão, por Cristo e pela verdade. Agora, eles não podem suportar, o olhar de Jesus. Por outro lado, aqueles que aceitarem, o plano da salvação, de acordo com Isaías, capítulo 25, verso 9, vão dizer, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele, ele nos salvou, esse é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. De que lado você quer estar? Do lado daqueles que vão fugir em desespero, e pedir a morte? Ou você quer estar do lado daqueles que vão, erguer os olhos aos céus e dizer, eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos? Certamente você quer ficar, com esse segundo time. Mas todo ser humano, vai estar de um lado, ou de outro. Esse é o destino da humanidade. Nós temos apenas dois caminhos, e são as decisões, que nós tomamos hoje, que vão influenciar, de que lado finalmente, nós estaremos, no dia final. Mas a boa notícia, é que você foi escolhido pelo Senhor. E o fato de estar aqui hoje, dentro dessa igreja, é uma prova, de que Deus está chamando você, por uma vida de salvação. Você que nos assiste também, pela internet, Deus escolheu você, e deseja que você seja salvo, com toda a sua casa. Ele não vai forçar você a nada, mas Ele vai apelar ao seu coração, para que você tome essa decisão. Nós estamos, nos últimos grãos, da ampulheta divina, do tempo. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá, e não, tardará. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, de se inscrever no canal, deixar seu like, e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe, e até a próxima. E até a próxima.